O deputado Milton Obos ocupou a tribuna para pedir mais atenção do governo federal a BR-470, a principal rodovia do Vale do Itajaí e principal via de acesso aos portos do Estado. A Assembleia Legislativa aprovou o repasse do governo do Estado para o governo federal de R$ 200 milhões para acelerar a obra de duplicação entre Navegantes e Indaial. Mas, dois meses depois, o dinheiro ainda não foi utilizado. O parlamentar quer a confirmação do Ministério da Infraestrutura de uma reunião pré-agendada para o próximo dia 17, com o objetivo de definir em quais lotes os recursos serão aplicados. Nós aprovamos aqui que o governo de Santa Catarina colocasse recursos nas obras federais, notadamente na 470. E, depois disso tudo feito com as empresas que disseram que, se colocar os R$ 200 milhões no trecho, nos lotes 1 e 2, eles conseguem colocar máquinas e avançar, ora, vamos terminar esses lotes. O governo quer fazer o lote 3 e 4, concentre o dinheiro do governo federal lá no lote 3 e 4, gente. O deputado apresentou estatísticas mostrando que, nos últimos 10 anos, ocorreram mais de 20.500 acidentes na BR-470 só no trecho do Vale do Itajaí. De acordo com os dados, a cada 200 acidentes, uma média de 40 pessoas dá entrada nos hospitais da região com ferimentos graves e, a cada quatro dias e meio, uma pessoa morre na estrada, que já provocou 863 mortes de 2011 até agora. O parlamentar também apresentou outros estudos para mostrar que o desenvolvimento econômico e o índice de empregos são menores no Vale do Itajaí que em outras regiões de Santa Catarina, e que o Alto Vale teve desempenho negativo em 2018 em comparação ao ano anterior. Ovos também quer atenção ao trecho entre Indaial e Rio do Sul, que não será duplicado e está cheio de buracos, o que, de acordo com o deputado, afasta investimentos, impedindo um maior desenvolvimento da região. É só buraco, caminhões desviando, usando as duas pistas. Uma loucura. E daí me diz que o DENIT não tem contrato nem para tapar buraco. É uma incompetência muito grande, é uma falta de respeito com a vida humana muito grande. Nós queremos que o dinheiro que o Estado está colocando para agilizar a 470, faça com que vocês coloquem mais dinheiro para tapar esses buracos, para corrigir esses trechos que não vão ser duplicados, que nós não conseguimos mais andar. E é onde desce todo dia milhares de containers do oeste de Santa Catarina para os portos aqui do nosso litoral. E é onde desce todo dia.